Fala galera, aqui estou eu mais uma vez! Ha 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 ha! Aí você deve estar se perguntando, ai caramba! Minha memória tá cheia, meu whatsapp tá lotado do que que eu faço, ai socorro! Calma animal, calma que o papai tá aqui! O papai chegou, o, o papai chegou! Simplicidade! Você vai precisar de um gerenciador de arquivos! Não tem? Bora baixar no playstore animal! Olha como é fácil, digita lá, ó, gerenciador de arquivos, já até tá aqui! O meu é esse segundo aqui, ó, esse amarelinho, clica nele e baixa, beleza? Eu não vou baixar porque eu já tenho! Aí faz o seguinte, pra provar, né? Lógico, vou entrar no whatsapp! Vou entrar no whatsapp, vou entrar aqui no grupo dos caras, que é zica pra caramba! Do megabug, que agora não é uma megabug, é não sei o que! Entrei, vamos fazer um teste aqui! Quita meus áudios também, eu não sei se vai, vamos ver! Vamos, vamos, vamos tocar pra ver, vai, ó! A fé! 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 Tá aí, certo? Bora lá, então, apagar essa merda? Vamos lá! Você vai entrar, então, lá no gerenciador de arquivos que tu baixou! Ai, mas e agora? Baixou? Se baixou, tá suave! Aí, ó, aqui meu já tá lá, mas bora lá, vai abrir essa página aqui do file manager! Mas, o que que eu faço? Calma, animal! Deixa eu explicar direito, não fica falando, se intrometendo, não! Você vai vir aqui no dispositivo, prick! Aí, você vai procurar aqui, what? WhatsApp! Aqui, ó, prect! Pronto! Aí, você vai procurar, mídia prect! Achou, mídia entra! Aí, você vai aqui, em... Voice Notes! Voice Notes! Eu não sei falar, mas você tá ligado, né? Você, pra... Entra no barato! Aí, você vai entrar nessa pasta, primeira pasta aqui, ó! Bing! Entrou! Aqui estão os áudios! Para provar, vamos clicar pra ouvir um áudio! Roberto Carlos virou o... O mecânico é o José Demônios, rapaz! Roberto Carlos só chamou ele pra fazer o concerto! Viu? Esta é uma fala que tá lá no WhatsApp! Eu não vou saber qual que é aquela que tá que eu falei, né? Porque também não adianta, né? Aí, vocês querem quebrar eu, né? Mas, vamos ver se eu acho ainda, ó! Como eu sou chato! Tudo dia 16... Não, 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 não! Esquece, vai! Vamos apagar, então! Vamos esvaziar o malote? Bora lá, então! Segura! Lá em cima, no quadradinho, lá em cima, ó! No cantinho direito, lá debaixo das horas! Você ouviu o que eu tô falando, né? Debaixo das horas, lá, ó! Plim! Apertou, ó! Selecionou tudo! Apagar! Zerou! Beleza? Tem essa segunda pasta aqui! Você entra nessa segunda pasta! Clique em cima pra ouvir a música! Opa! Ouviu a fala! Pra ouvir a merda que colocaram no WhatsApp! Vamos ver! Olha lá! Aqui já foi removido! Vamos nesse aqui, ó! Beleza! Tá vendo, ó! Também é do WhatsApp! Vamos ver o próximo! Aqui! Entendeu, entendeu, entendeu! Não, pode crer, pode crer! Isso mesmo! Pode crer, pode crer, pode crer! Não, não, não! Isso mesmo! Tá vendo? Pode crer, isso mesmo! Esse é um dos aqueles que eu tava mostrando! Beleza! Bora lá apagar! Isso que importa! Segura! Pum! Vai lá em cima! Lá embaixo das horas! O quadradinho que tem quatro quadrados dentro de um quadrado! Entendeu? Aperta lá! Vai selecionar tudo, ó! Selecionou! Apagar! Pá! Apagou! Pronto! Já era! Agora tu pode sair! Vamos lá no WhatsApp! Para provar! Vamos lá no WhatsApp! Clica lá no WhatsApp! Vamos entrar aqui no Mega Boom! Vamos ver se sumiu ou não! Vamos lá! Muito famoso tem essa porcaria! Mas vamos ver qual é que é o pé do molho então! Ó! Já tava mexendo aqui, né? Vamos voltar aqui! Enquanto você abrir vai aparecer essa porcaria aqui! Ó! Ó! Então, vamos lá.